Nicolas Ferreira e os outros bolsonaristas, eles querem mesmo virar aliados de Lula. Porque eles agora começaram a vender cursos políticos, cursos para a formação de candidatos para a campanha municipal de 2024. E o que esses cursos ensinam? Somente a bagunça. Isso favorece muito o Lula governar agora, em 2024, até o término do mandato. Porque é pura bagunça, isso não repercute na mídia, fica muito tranquilo para o Lula. Só que esse curso do Nicolas Ferreira é muito revelador. Primeiro porque mostra que o bolsonarismo não tem nenhum tipo de bandeira. Também mostra a preocupação do Lula. Por isso que Lula fomenta Tarcísio de Freitas para, no âmbito da direita, Bolsonaro e a extrema-direita serem abafados. Porque eles estão fazendo uma espécie de renova BR da extrema-direita. E você vai colocar nos comentários, esse tipo de postura do Nicolas Ferreira, esses cursos, eles favorecem o Lula? Tem que ficar de olho para 2024? O Lula faz certo em fomentar outras lideranças de direita? Se você concorda comigo que o Lula se beneficia com isso, deixa o like e se inscreva no canal. Essa história de cursos da extrema-direita surgiu, começou, foi divulgada também pelo Bolsonaro na super live que aconteceu no domingo. Quando, antes da busca e apreensão com o Carluxo, o Bolsonaro se reuniu com seus filhuxos e eles foram lá e começaram a falar sobre curso. Agora eles vendem curso. Está todo mundo vendendo curso. Eu vou vender curso de como pentear o cabelo, né? Se bem que nem eu estou conseguindo penteá-lo mais de modo adequado. Eu estou ficando também muito incomodado com a qualidade da minha imagem. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso. Naquela live, o Bolsonaro e os seus filhos anunciaram um curso. Um curso de formação para candidatos. Inclusive, o objetivo da live era falar que o Bolsonaro era um perseguido, tudo isso. Mas também dizer, ou também utilizar aquele momento para poder organizar o bolsonarismo para a candidatura ou a campanha de 2024. Uma campanha que nós vamos ter a formação de vereadores e prefeitos. E o PL, o partido do Bolsonaro, tem a pretensão de formar aí 1.500 prefeituras. O que nós estamos vendo é quase a criação de um Renova BR da extrema-direita. Renova BR foi aquele programa, até eu fiz parte, no Renova BR Cidades em 2020. Uma porcaria aquele curso. Eu falava que era um curso de politização, eu não politizava absolutamente nada. Era um curso que, não vou dizer doutrinador, mas era um curso bem de centro-direita. Como curso político, um lixo. Não mostrava que era liberalismo, não mostrava que era marxismo, comunismo, não prestava. Mas como curso de formação de candidatos ensinando você como vencer uma campanha, aí era um curso bem interessante mesmo. Mas foi o movimento da Tabata Maral, do Rigoni, que surgiu lá em 2016, 2017. Ficou muito popular em 2018 com a eleição da Tabata Maral e de outros candidatos. O senador Alessandro Vieira também é do Renova BR, ele é um renover. Só que depois o movimento foi se perdendo, o pessoal foi vendo que era colocando infiltrados em partidos clandestinos. E agora o Bolsonaro e os bolsonaristas querem fazer o Renova BR da extrema-direita para formar candidatos para a ocupação desses espaços. Porque o grande objetivo do Bolsonaro, ou do bolsonarismo, é pressionar o STF em 2026 com o impeachment do Alexandre de Moraes. Não tô brincando, eles são presunçosos. E para conseguirem esse impeachment, eles precisam de cadeiras no Senado. Damaris Alves, Magno Malta, eles têm falado muito sobre isso. Porque eles acreditam que os julgamentos podem se arrastar até aquele momento. Ou até aquela data. Então, para conseguirem o impeachment de ministro do Supremo, eles precisam pressionar. Como que eles vão conseguir pressionar? Formando senadores. Para formar senadores, precisa passar antes pela eleição de 2024, formando prefeitos e vereadores. O que nós estamos vendo nesse curso do Nicolas Ferreira, que é o curso para destruir a esquerda, vamos abrir a caixa preta, né? É um curso somente da bagunça. É um curso de bagunça. Nós sabemos que os bolsonaristas não possuem nenhum tipo de bandeira enquanto política. A única bandeira que eles possuem é a bagunça. Qual é o projeto que eles defendem? Nenhum. Os projetos bolsonaristas são projetos inconstitucionais. Mas eles sabem que são inconstitucionais. Eles têm assessores. Os assessores, esse projeto não vai passar. Mas por que eles fomentam isso? Porque o que eles querem é esconder a verdadeira atuação deles, que é uma atuação que tira direitos da população. O Nicolas Ferreira, na época que ele era vereador em Belo Horizonte, vibrou porque, nossa, nós barramos o projeto do Calil, que era o prefeito. O projeto para combater enchentes. O que aconteceu semana passada? Uma enchente imensa em Minas Gerais que destruiu várias propriedades. Mas é isso que eles querem. Somente a bagunça, somente o auê. Nesse curso, eles não vão falar nada do espectro da direita. Vão falar de liberalismo econômico? Não. Vão falar de privatização? Não. O que eles vão falar? Somente o bom conservadorismo de direita. É isso que eles vão fazer nesse curso. Eles vão ensinar a bagunça. Só que esse curso mostra, pessoal, que a direita bolsonarista está, ou melhor, a direita brasileira, está completamente destruída. Ela não existe mais. A direita não conseguiu ocupar os seus espaços. E o bolsonarismo gradativamente foi pegando esses espaços. E eles estão preparando para dominar toda a direita com esse curso, ou com essa preparação para 2024. Tanto que na Super Live do Bolsonaro, o Flávio falou, não vai ser uma disputa entre direita e esquerda, mas sim entre Bolsonaro e a esquerda. Ou seja, toda a direita, ela é Bolsonaro. Eles estão centralizando cada vez mais Bolsonaro como sendo a única opção à direita. E a direita foi completamente sequestrada pelo bolsonarismo. Por isso que Lula fomenta Tarcísio de Freitas. Lula não quer que haja qualquer brecha para o azar para um candidato de extrema-direita voltar ao poder em 2026, como tem acontecido nos Estados Unidos com Donald Trump. Por isso que o Lula vai, chama o Tarcísio de Freitas. O Lula destruiu o Tarcísio de Freitas politicamente. Primeiro falou que não ia liberar o dinheiro para São Paulo. Depois falou que o túnel Santos e Guarujá seria só do governo federal. Fez o Tarcísio ir até Brasília, se rastejar. E aí o Lula falou, beleza, nós vamos fazer isso. E na cerimônia, Lula todo gracioso com o Tarcísio. Tarcísio até ouviu o volta para o PT do Tarcísio que gritaram para ele lá na plateia. Os bolsonaristas ficaram fulos da vida. Mas o Lula fomenta o Tarcísio para que o Tarcísio possa ser uma opção à direita contra o Bolsonaro. O Lula fortalece o Tarcísio de Freitas como candidato em 2026 ao governo de São Paulo contra o Alckmin ou contra o candidato das esquerdas para justamente ter uma opção, dar uma opção ao Brasil que não a opção de Bolsonaro à direita. Eu vejo que essa estratégia dos bolsonaristas de apostarem nas teorias conspiratórias, né, bolsonarista adora uma teoria conspiratória, apostarem nessa guerra cultural, no embate ideológico, resgatando pressupostos de 2015, 2016, é um erro. É um erro por quê? Porque é um negócio de nicho. Vai colar entre os bolsonaristas? Vai. Eles vão ter adesão? Vão. Vão ganhar dinheiro em cima de um patriotário? Óbvio. Os caras deram 17 milhões para o Bolsonaro. 17 milhões em pix. Mas eles vão ganhar dinheiro em cima disso. Só que essa abordagem, só essa baderna, não consegue repercutir, não consegue reverberar na grande mídia. Isso fica muito fácil para o Lula, porque aqueles parlamentares que não são bolsonaristas, como centro-isquê, centro-direita, os próprios integrantes do PL. Opa, eu não quero me bolsonarizar. Eu sou do Nordeste, não posso me bolsonarizar. Lá, Bolsonaro é execrado. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que ir para o Lula. Então isso favorece ainda mais o governo de Lula, que vai bem. E outra, apostar no embate cultural contra o Lula funcionou em 2015. Por quê? Porque era Dilma. Naquela época, o governo não ia bem em termos econômicos. Agora vai. Saíram indicadores, redução do desemprego, aumento do número de carteira assinada, aumento da renda média da população, redução da inflação, plano safra da indústria, o país, aos poucos, vai se movendo e se moveu um pouquinho só para a esquerda. Redução da taxa Selic, projeções de aumento do consumo, se a população brasileira consome mais ela se sente melhor, então está indo para frente. Esse discurso, para enfrentar o Lula, não dá. Se eles quisessem enfrentar o Lula, mas eles não vão querer, porque falta em neurônios para os bolsonaristas, eles teriam que fazer um discurso à direita, criticando essas políticas públicas do Lula. Mas eles podem fazer isso? Não. Primeiro porque eles não têm QI, segundo porque esse discurso mais à direita já mostrou que é falho, que não adianta não surter resultado, não dar efeito, e o Lula está indo bem.